Paulo, hoje a gente viu bem a diferença do que é um time, na acepção da palavra, com organização, com solidariedade, com companheirismo, com responsabilidade, com as cores do clube que defende, e o outro é apenas um bando de jogadores, um clube que está com o futebol à deriva, do presidente que é secretário da prefeitura, que acha que o trabalho dele é só assinar o cheque e depois cobrar, como se ele tivesse algum conhecimento ou moral para cobrar de alguém. Ele está jogando no lixo o que o Atlético construiu nos últimos anos, quando voltou a ser um time que disputava títulos, e hoje não vai ser mais, né? Ou alguém acha que esse time vai fazer alguma coisa no Libertadores? Está vendo aí o gol do Roger e vai ver o gol do Gilson no final do jogo. E o Botafogo é isso aí, o Botafogo quando tem a intensidade certa, quando tem a noite de Copa mesmo, esse é um time das noites de Copa, né? E mais uma vez foi assim, vai fazer um grande clássico com o Flamengo na semifinal. Que classificação do Botafogo hoje contra o Galo, né? É, porque assim, problemas do Galo à parte, esses problemas administrativos de futebol, a troca de técnico, o que não vinha dando certo e hoje continuou não dando certo mesmo com a estreia desse aí, tudo isso à parte, o Botafogo não tem nada a ver com isso, time de Copa, time de façanhas. Se a gente observar o sangue nos olhos mesmo do Botafogo, assim, tudo bem, é óbvio que a gente tem que destacar a organização e o Botafogo é um time que até quando perde, a gente consegue ficar impressionado com o quanto é organizado, com o quanto é bem treinado, com o quanto cada um sabe exatamente o que tem que fazer, sabe? Todo mundo sabe as coberturas que tem que fazer sem a bola, os deslocamentos, tudo isso. Isso aí, cara, você tira mais do que o Roger pode jogar, mais do que o Pimpão pode jogar, mais do que o João Paulo pode jogar, ou esses caras não estão jogando muito mais do que o melhor que eles já jogaram na vida. É incrível, cara. São caras que foram coadjuvantes absolutos em todas as carreiras e porque estão num time muito bem treinado. E num time que é um time que se defende, não se defende no sentido de se defender, mas um defende o outro, um joga pelo outro, né? É um time absolutamente solidário. Eu fico encantado com o Botafogo porque, assim, ver um trabalho desse com tão poucos recursos e tão cheio de brilho mesmo, de entrega e de organização, porque só entrega também não leva ninguém a lugar nenhum, é notável. Então, quando fez o gol aos cinco minutos, é porque nesses cinco minutos ele já estava amassando o Atlético. Não é que o jogo estava normal e o gol aconteceu, não. O gol sai aos cinco porque foram cinco minutos jogando ali, pressionando até a oportunidade chegar. E é um time muito lúcido, cara. É notável, realmente, o que o Jair faz. Está para completar um ano aí à frente do Botafogo. E eu sei que é complicado, né? Porque, eventualmente, a questão técnica pode pesar. Pode ser que o Botafogo encontre, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, um time tecnicamente melhor e igualmente organizado. E saia as duas, mas acho que não tem como o torcedor ficar chateado com o Botafogo esse ano. Banana cabe ao time do Atlético também? Eu acho que cabe principalmente a quem manda no clube, né? O presidente essa semana conseguiu um hat-trick, né? Ele conseguiu passar três vergonhas com três técnicos diferentes. Olha que maravilha. Ele conseguiu passar uma vergonha com o Roger na semana passada, ele passou uma vergonha com o Jacobino no fim de semana, passou mais uma vergonha hoje com um terceiro técnico diferente. E três derrotas seguidas. E três derrotas seguidas. E está falando, não, futebol é resultado. Ah, eu não vou me omitir. Cara, você não foi capaz de montar um departamento de futebol. Um departamento de futebol profissional, não com o seu entendimento de futebol que é zero. Então, fica difícil, cara. A minha impressão é de que essa gestão conseguiu jogar fora tudo que o Atlético construiu nos últimos anos. E o clima, você vai pensar, pô, está na Libertadores ainda. Alguém acha que vai ganhar? Sério? Alguém acha que se passar do Wilsterman vai tirar o River Plate? O clima, pelo menos, entre a torcida, vai só postergar uma eliminação inevitável. Porque não há clima olhando para esse grupo e, nesse momento, para acreditar em algo melhor. O torcedor do Atlético está esperando chegar aos pontos para ficar tranquilo na Série A e pensar no ano que vem. E quando eu falo pensar no ano que vem, é mudar o perfil de time mesmo. Beleza, o Atlético foi muito feliz numa época aí, apostando em alguns grandes nomes, conseguiu encaixar bons times. Está na hora de virar esse disco. Está na hora de pensar em outro tipo de equipe, em outro tipo de planejamento. Mas esse tipo de planejamento só vai ser feito por quem entende de futebol. Só que quem faz esse papel não está mais aí, né? Então. Quem não está mais aí. E quem que vai fazer esse planejamento? Porque o futebol do Atlético hoje é uma não à deriva. O secretário da Prefeitura, barra presidente, agora estava dando entrevista ali. Ah, nossa, inadmissível. Agora eu vou repensar e tal. Ele é daqueles presidentes que acreditam que o papel dele é assinar o cheque e cobrar. É assinar o cheque e se não ganhar, ou demite o técnico, ou vai entrar no vestiário dando bronca. Ninguém respeita a gente assim, gente. As pessoas respeitam quem é do futebol. Se não é do futebol, o jogador é na cara e dá risada. Então é um elenco hoje que está cheio de jogador realmente veterano e que está saciado na carreira, não tem a fome que os jogadores do Botafogo têm. E se não tiver ninguém para ficar no pé ali, mas com moral para cobrar esses caras, o técnico está vendido também. O Micalho vai ficar tão vendido quanto outros técnicos ficaram.